Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Remo. Remo bate Paysandu e conquista título de uniforme mais bonito do Brasil. Recopa das Camisas colocou frente a frente os uniformes do Leão, de 2020, e do Papão, de 2022. O Remo bateu o Paysandu e conquistou o título da Recopa das Camisas, que escolhia o uniforme mais bonito do Brasil. Em votação popular realizada pela TNT Esportes, a camisa que vestiu o Leão na campanha do acesso em 2020 foi preferida em relação ao uniforme bicolor da temporada 2022. A Recopa das Camisas foi realizada pelo TNT após o Paysandu vencer a disputa de uniforme mais bonito de 2022. Em votação feita nas redes sociais da TNT. O Remo, maior rival da Mocura, foi eliminado na disputa deste ano, mas havia vencido um torneio similar organizado em 2020. Diante das vitórias de Leão e Papão, o portal resolveu colocar os uniformes vencedores frente a frente, em uma espécie de tiratema, para definir o uniforme mais bonito do Brasil. O vencedor foi aquele que mais lembrado em comentários de Instagram, Facebook e curtidas no Twitter da TNT Esportes. A dupla Repa já havia protagonizado uma vitória em outra eleição realizada nas redes sociais do TNT Esportes. Em disputa realizada em maio do ano passado, Remo e Paysandu ganharam como o maior clássico do Brasil. Assim o Leão segue humilhando o banana de pijama. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho